E aí, tudo bem? Tudo bem, meus amores? Cá estou eu com mais um vídeo de carnaval. Hoje eu vim te ensinar a fazer essa tiara e esse modelo é pra você não ter desculpa. As outras tiaras tinham pena e você podia dizer que era difícil encontrar na sua cidade, mas nessa daqui você vai utilizar praticamente só EVA com glitter. Os moldes que eu utilizei aqui eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, junto com a lista de todos os materiais. Essa maquiagem você aprende lá no meu Instagram, o link também vai ficar aqui abaixo. Mas antes disso, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, não vá embora antes de se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me em marca, usa a hashtag Madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Começo recortando os moldes. O molde da tiara eu recortei no EVA amarelo e também o abacaxi. As folhagens eu cortei em dois tons de verde e eu utilizei EVA com glitter. Posiciono minha tiara na parte de trás do molde, vou passando cola nas abinhas, dobrando pra dentro e dou apertadinhas pra fixar bem. Faço isso em todas as abas. Agora eu vou começar a posicionar as folhagens. Eu comecei pelas folhas maiores, posicionei uma de cada lado e vou posicionar o abacaxi no meio pra ficar entre elas. Vou distribuindo as folhagens por toda a tiara e depois de ter certeza que é aquilo que eu quero, eu passo cola e posiciono no lugar. E eu repito esse processo com todas as folhas. Passo cola, posiciono no lugar e pressiono pra fixar bem. Pra dar acabamento, eu passo cola apenas na parte de cima da tiara, eu vou até o limite do molde e colo um pedaço de festão. Depois, eu passo cola em volta de toda a tiara e posiciono o festão pra ficar mais fofinho. Sempre esse processo de colagem eu gosto de fazer por partes. Então eu faço uma parte e depois eu faço a outra. E vou posicionando o festão em cima e pressionando pra fixar bem. Pra decorar, eu vou utilizar florzinhas de EVA. Começo cortando o arame que fica na parte de trás dela, passo cola e posiciono. Então eu vou dar acabamento entre o festão e a folhagem. Eu posiciono elas no limite de todo o molde. Então eu vou preencher todo esse molde com essas florzinhas. Se você não tiver flor de EVA, você pode utilizar flores artificiais. Peguei uma caneta permanente, aquelas que escrevem em CD, e fiz alguns Vzinhos no abacaxi. O resultado final é esse e na minha opinião ficou linda e super fácil de fazer. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.